Música Olá internautas do site Iguatu.net dia 13 de julho do ano 2011 Estamos noticiando mais uma vez direto da Delegacia Regional Policídica de Iguatu Onde foi feita uma prisão por tráfico de drogas aqui em Iguatu Vocês podem ver aí todo o material, toda a droga Se sabe até o momento, parece que é crack Pedras aqui já para revenda E usa aqui, ó, gilete para poder cortar a identidade do rapaz Para mais informações, estamos aqui ao lado do Delegado Regional Policídico Doutor, Agenor Freitas de Queiroz Doutor, como foi feita essa prisão? Em que local? E o nome do indivíduo? Bom dia, o indivíduo é Francisco Nóis Salles Neto Nós estamos diligenciando, fazendo investigação Os procedimentos aqui de homicídios e de tráfico de drogas Então tinha uma notícia antes da corrente de um furto de uma ovelha E que um indivíduo na rua dos ônibus da garagem da Vala de Jaguaribe Teria participado de uma festa onde essa ovelha teria sido feito um churrasco Quer dizer que foi nada esperado, né? Foi nada esperado Então nós fomos por trás, era um quintal muito grande E o Maílton ficou por trás do quintal Enquanto o Simões e o Sargento Lopes foram pela frente Então quando eu vi o Maílton posicionado Já está no outro quintal Fomos pela frente A mulher dele autorizou, mandou que entrasse Que é o tempo pelo marido Quando eu vi, já vinha o Maílton com a droga Doutor, ele rebolou Quase eu pego no braço dele Mas ele se esquivou Se sabe até o momento qual a quantidade que tem Aqui é em torno de 52 gramas cada pedra dessa, né? Nós estamos achando que é crack Devido ao acondicionamento já desse macotinho Com várias pedras, né? Mas ele está dizendo aqui que é cocaína, né? Então somente depois do exame de laboratório No nosso instituto é que nós vamos definir Se realmente é cocaína ou se é o derivado que é o crack Ele aparentemente parece ser bem jovem Ele tem participação? Tem algum envolvimento na polícia? Passagem? A gente já tinha notícia que naquela rua tinha um indivíduo de Juazeiro do Norte Vendendo droga, né? Ele disse que é daqui de Iguatul Somente a mulher dele que é de Juazeiro E ele vende mel, né? Então ele está afirmando que é cocaína Se for, vamos submeter a exame Para constatação, né? O fato é que ele está preso em flagrante e vai para a cadeia Graças a Deus Você vê um bocado de saquinhos para condicionar Número de saques, né? Viu? Gilete para poder raspar ou cortar a pedra Você vê a pessoa Viu? É cocaína É mais que tem pedra Somos aqui com o acusado, com o suspeito De ter participação nesse envolvimento de tráfico O senhor Honores Honores, qual a sua idade? 20 anos Você confirma que a droga estava no seu mão? É Você tem participação já na polícia? Você repassou pela polícia? Não Qual é o seu intuito com essa droga? Como assim? A sua pretensão com essa droga, você queria revender? Não, eu uso também Você usa? Você vive do tráfico ou tem algum emprego? Eu trabalho como um condutor de mel Para os naturais Está arrependido? Não é que eu estava fazendo uma vida dessa certa Primeira vez que você pega esse uva, esse cara revender? Não Como isso? E Ataloo E ataloo 3 5 Agennen 3 6 7 8 8 7